E você, Victor, como está? Tentando me adaptar e entender o que aconteceu por aqui. O Chile está irreconhecível. Você tem de admitir que está muito melhor. O levante militar salvou o país do caos de Alinde e de uma ditadura marxista. Para impedir essa imaginária ditadura de esquerda, foi imposta uma implacável ditadura de direita, Felipe. Eu li Longa Pétala de Mar. O livro Longa Pétala de Mar foi escrito por Isabel Alinde e publicado no Chile em 2019. Esse é um romance histórico. Através de personagens fictícios, a autora vai falar sobre a Guerra Civil Espanhola, Ascensão do Fascismo na Europa, sobre as turbulências sociais da América Latina e, finalmente, sobre o golpe de Estado no Chile, liderado por Augusto Pinochet e que deu início à ditadura nesse país. Os personagens do livro são pessoas comuns que se veem subitamente arrastados pelos acontecimentos do seu tempo e que ilustram de forma muito contundente as diferenças ideológicas de classe e de gênero que marcaram o Chile da metade do século XX. O melhor dessa obra, sem dúvida, é o pano de fundo histórico. A narrativa inicia em plena Guerra Civil Espanhola, travada entre republicanos e nacionalistas. Em julho de 1936, os militares liderados pelo general Francisco Franco se amotinaram contra o governo democrático. Os revoltosos esperavam ocupar o país em uma semana, mas se depararam com a resistência inesperada dos trabalhadores e de parte da população. A estratégia do Franco era derramar o máximo de sangue possível e semear o terror, o que custou à Espanha mais de um milhão de vítimas. Um dos grandes símbolos da Guerra Civil Espanhola é o quadro Guernica, pintado por Pablo Picasso. A obra faz alusão ao bombardeio de uma cidade basca, feita por caças alemães e em apoio ao general Francisco Franco. O protagonista dessa obra, o Victor Dalmal, lutou pelos republicanos, foi para um campo de refugiados na França e, finalmente, migrou para o Chile em busca de uma vida nova. Com ele estava a Rosa, a viúva do seu irmão, com um filho pequeno nos braços. Os dois embarcaram, em 1939, no navio Winnipeg, um navio que existiu de verdade e que levou para o Chile mais de 2 mil espanhóis. O traslado foi organizado pelo poeta Pablo Neruda, que usou do seu imenso prestígio e popularidade para convencer o presidente Pedro Aguirre Cerda a receber esses perseguidos políticos e refugiados de guerra. Praticamente no mesmo dia que o Winnipeg chegou ao Chile, teve início na Europa a Segunda Guerra Mundial. A partir daí, o Victor e a Roser vão viver na América do Sul, mais especificamente nessa longa pétala de mar, como foi chamado o Chile pelo poeta Pablo Neruda em um dos seus poemas. Vão acompanhar as transformações políticas do país, o governo socialista do presidente Salvador Allende e o golpe de estado do general Augusto Pinochet. Vão viver um novo exílio no período da ditadura, vão passar um tempo na Venezuela, até finalmente retornarem ao Chile. E tudo isso em meio aos seus próprios dramas familiares e pessoais. Na minha opinião, a Isabel Allende é mestre em criar personagens. Todos eles são complexos, ambíguos. A gente quer saber mais sobre a vida de todos eles. A gente não consegue largar o livro enquanto não chega no desfecho da história. Em alguns momentos, a narração me incomodou um pouco. Eu acho que tem alguns pontos que podem ser problematizados. Por exemplo, quando o narrador diz que depois do parto, a personagem voltou a ter forma de mulher. Ou quando ele se mostra um pouco obsessivo pela aparência física das personagens. É claro que a época retratada é um momento machista, um tempo machista. Mas eu acho mais difícil de justificar isso quando extrapola para a narração. Mas enfim, foram momentos pontuais e eu gostei bastante da leitura. Me contem se vocês já leram algum outro livro da Isabel Allende. Eu já tinha lido A Casa dos Espíritos, que eu gostei bastante. E em comparação aqui com esse livro, no Longa Pétala de Mar, a gente não tem nada de realismo mágico. A escrita é muito mais objetiva. Os personagens históricos são mencionados diretamente. E isso quando não são personagens da própria narrativa. Por exemplo, o Salvador Allende e o próprio poeta Pablo Neruda. Mas é isso. Eu gostei bastante da leitura. Como sempre, eu termino os livros da Isabel Allende com vontade de ler mais obras dessa escritura. Então eu aceito sugestões. Grande beijo para todo mundo. E até mais. Legenda Adriana Zanotto